O TBT que eu quero não pode ser postado Tu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Te peguei de quatro, te peguei de quatro, eu vou te maltratar Te peguei de quatro, te peguei de quatro, no sofá Te peguei de quatro, eu vou te maltratar O TBT que eu quero não pode ser postado Te peguei de quatro, te peguei de quatro, tá no rabo Toma no tapão, toma no tapão, toma no tapão no rabo Eu vou ficar de quatro, tu tira sua cueca Aí você escolhe se é no cu ou não é no cu, é no cu ou não é xé Puxando meu cabelo, batendo, batendo com essa piraca Praça, mete tudo, mete tudo, mete tudo na minha cu Mete tudo, mete tudo, mete tudo, mete tudo, mete tudo na minha bufala O TBT que eu quero não pode ser postado Tu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Te peguei de quatro, te peguei de quatro, eu vou te maltratar Te peguei de quatro, te peguei de quatro, no sofá Te peguei de quatro, não se fico, eu vou te maltratar O TBT que eu quero não pode ser postado Eu vou ficar de quatro, tu tira sua cueca Aí você escolhe se é no cu ou não é no cu, é no cu ou não é xé Puxando meu cabelo, batendo, batendo com essa piraca Puxando meu cabelo, batendo com essa piraca Boa, 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 boa